Fala galera, meu relacionado com mais de 6 vídeos, esse é um vídeo que eu vou desenhar o símbolo do Flamengo, beleza? Então, nesse símbolo eu vou usar caneta vermelha, né, canetinha vermelha Essa daqui tá focando Vou usar a preta também Tá bom Vou usar o lápis para fazer uma borracha E eu acho que dá para dar uns retoques, eu vou usar um vermelho mais escuro Esse, com uma versão Calma aí, eu vou pegar aqui para vocês Vou usar também um rosa para dar mais um brilho Deixa eu ver se o rosa aqui tá bom O rosa tá bom Tá bom Então, vamos lá começar, beleza? Começar fazendo o formato Para vocês, que mais você está dizendo? Essa daqui, tá bom? Então vamos lá Começar fazendo o traço Vou começar fazendo o traço Tô quase terminando, galera Vou dar um corte aqui para quando eu terminar, para ser mais rápido para vocês, tá bom? Então, vamos aqui no canal Dá um like E eu já volto Espera, terminei Tá bom Nossa, tá forte esse preto Terminei aqui, galera E agora eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, se tem um canal Dá um like Ah, vou dar de fazer um negócio aqui Aí, terminei Eu fiz dois negócios que não estavam na imagem, mas tudo bem Tá? Um, dois, três Fiz aqui o símbolo do Flamengo E tal Daí aqui Aqui embaixo Eu fiz Um coração Olha a minha letra, galera Olha aí, ó Fiz aqui Flamengo Entendeu? E coloquei um carnaçãozinho, tá? Beleza? Então, se inscreve no canal Dá um like aí Beijo para todos Todo mundo que torce aí pelo Flamengo, tá? Que eu sou um flamenguista, para quem não sabe E muito obrigado a todos Se inscreve no canal Obrigado, eu amo muito vocês, tá bom? E Valeu Uuuu Se inscreve no canal Tem que dar um like Tem que dar um like